Fala aí humanos, tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, comigo aqui tá tudo maravilhoso, comigo aqui tá tudo lindo, tá calor pra caralho em São Paulo, eu tô em outro cômodo na minha casa, por isso vocês podem ouvir uma diferença na minha voz e também mais externos com a minha namorada que está lavando as minhas cachorras lá. E o vídeo de hoje vai ficar muito interessante, lembrando que este vídeo é sobre atualização, estamos agora, se engano é a 2.11, qual que é a porra da atualização? Esse vídeo vai te dar noções de como analisar as coisas, mas ele só é funcional por enquanto nesta atualização, por quê? Porque as coisas mudam de atualização pra atualização. Com o 5x5 vindo, muitas pessoas estão com muitas dúvidas e muitas outras pessoas de fora estão vindo para nós, youtubers, procurar informação sobre coisas do jogo, pra entrar no jogo e não fazer feio e, tipo, entender o meta, entender outras coisas e várias e várias coisas do joguinho. O que eu vou explicar pra vocês hoje é um pouco sobre alcance e o alcance vai entrar com alcance de habilidades também. Eu vou explicar pra vocês como que vocês vão ver qual herói vai trocar no 1x1 com a Varya, por exemplo, e vai ficar longe do ataque básico dela. E como que você fica longe do ataque básico da Varya, que é um boneco que tem 750 milhões de porcento de velocidade de ataque? Como que você faz isso? Você tem que dar um Outrange nela, então você tem que pegar bonecos que vão conseguir acertar ela sem que ela te acerte. Obviamente que não é tão simples assim, porém, vou explicar um pouco como que você analisa essas coisas. Pra isso, iremos entrar aqui na nossa maravilhosa prática. E eu vou explicar um clássico, um clássico exemplo de counterpicks, que muitas pessoas nunca entendem o porquê disso. Quando você chega aqui e você pega assim, vou jogar com a maravilhinda Gwen WP. Demorou, cara. Todo mundo pode jogar com Gwen WP, embora ela esteja nerfada a 15 bilhões de temporadas, tá? Beleza, vamos jogar de Gwen WP. Você vai clicar aqui no Bônus Herói que dá Gwen WP. Você vai ler tudo. Depois, beleza, beleza, Bônus Herói que dá um burro, maravilhoso. O que nós queremos entrar é nesta partezinha aqui debaixo, onde muitas pessoas, eles ignoram, 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 ignoram demais. Bom, sabemos ali que ela tem uma velocidade de movimento de 3. E o alcance dela é de 5.3. O alcance dela, ele não muda em nenhum nível. Ele é de 5.3 forever, pra sempre. E não vai alterar nevermore. E aí nós temos as habilidades dela. 5.3, beleza, é um alcance legal. Bom, maravilha, estamos aí felizes, né? O alcance das habilidades dela. Cara, aqui não mostra, mas eu achei que mostrava o alcance da habilidade A dela aqui. Isso daqui é uma coisa que deveria estar mostrando. A habilidade A dela tem um alcance legal de poke. Porém, no WP, ela não vai ficar tão bom assim quanto no CP, né? No CP, quando você tem essa habilidade A, ela vira um herói de poke. E o poke dela vira muito grande. Eu achei que tinha o alcance dela aqui. Porém, não tem. Também não tem o alcance da ult dela. Isso daí você vai ter que pesquisar no jogo. Você vai ter que jogar e você vai ter que saber. Vai ter que fazer meio que entrar lá e ver qual que é o alcance dessas habilidades aqui dela. Pra você saber quando que você vai conseguir trocar com algum herói ou não. Mas, vamos lá falar no ataque básico, tá ligado? Tipo, onde a Gwen consegue bater no herói e o herói não consegue bater na Gwen. A Gwen tem um alcance de 5.3. Então, se ela estiver a 5.3, não tem uma fita métrica no jogo, né, meu amigo? Você vai ter que... Você vai ter que olhar ali e vai ter que entender o que é o 5.3 e onde que não é o 5.3, tá? Esse vídeo aqui é introdutório para os próximos vídeos que eu vou fazer, tá bom? Eu vou explicar uma diferença entre a alternating e o aftershock em alguns bonecos. Então, pra você saber o que eu vou falar no próximo vídeo, você vai ter que ver esse. Então, no próximo vídeo, já tô dando um spoiler do que vai acontecer. Bom, ali. O alcance 5.3. Beleza, mano. Você vai ter que saber isso daí durante o game. Aí, vamos entrar aqui neste bonequinho maravilhoso que é a Celeste. Celeste. Demorou... Mentira, perdão. Eu vou falar do Baron. O clássico Gwen contra Baron. Cadê o Baron? Todo mundo fala que o Baron WP counterava a Gwen WP. Por quê? Mano, se você entrar aqui... Olha só que coisa do capeta. O Baron, ele alcança a Gwen no ataque 5.4. E ela alcança ele no 5.3. Olha que coisa maravilhosa, né, meu amigo? Por que que essas coisas maravilhosas acontecem? Se os dois ficarem parados um de frente pro outro ali e o Baron é um passinho pra trás, ele sempre vai conseguir bater na Gwen. E ela não vai conseguir bater... Não vai conseguir bater nele. Fora que temos aqui a habilidade A dele. Que essa aqui sim mostra o alcance. Essa habilidade A dele mostra o alcance de 8. Então ele alcança a 8 metros essa garota. Então, não só ela, né? Ele alcança a 8 metros qualquer coisa. Então ele vai alcançar ela. Então ele pode ficar 3 metros longe dela e ficar pokeando ela. Isso no Baron CP é um absurdo, tá? Isso no Baron CP é um absurdo. Por isso que ele ficou tão forte nas últimas atualizações como CP. E ficou counterando vários e vários bonecos. Porque o alcance 8, se vocês não sabem, é... É muito longo, né? O alcance é muito longo. E o ataque básico do Baron está aqui. Como 5.4. Agora, alterando ele para WP, obviamente. Quando você maximiza a ult... Olha lá. Passivo. Cada nível dessa habilidade aumenta o alcance básico... Dos ataques básicos do Baron de forma permanente. Vamos travar o Baron aqui. E vamos pegar a veador, né? Obviamente ele não tem essa skin, então eu quero ver ele no jogo. Vamos travar o alcance do Baron pra vocês verem como que fica o alcance dele no level 12. Isso é só no level 12 que você vai conseguir maximizar... A ultimate deste hero maravilhoso. Que não está tão forte ultimamente como WP, como já foi um dia. E CP, ele está... Eu acho que ele está mais forte CP do que WP. Porém, ele ainda é um boneco muito... Muito fudidasso, né mano? Ele ainda é um herói absurdamente escroto de bom. Ó, se eu vou aumentar lá... Aqui no nível prática, você pode tomar um suquinho de nível. Beleza. Ó lá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Clicando aqui, sempre nesse pontinho de interrogação. Já falei desse pontinho de interrogação em vários vídeos. Estou falando isso em várias lives. Inclusive em vídeos de gameplay, tá? Você clica aqui no pontinho. Você clica lá em mais informação. Se você voltar aqui, clicar em mais info. Ele vem pra essa tela. Se você clicar em mais info, ele volta pra essa tela. Olha só. Aqui embaixo, ali embaixo tem estatística básica. Tem saúde, energia, armadura, escudo, arma, velocidade de ataque. Tudo do boneco. Tem tudo do boneco. Cadê? Onde é que está o alcance do ataque básico? Eu não sei se tem aqui o alcance do ataque básico. Se vier aqui pra entrada... É, infelizmente ele não mostra o alcance do ataque básico, mano. Isso daqui é uma groselinha. Ah, tá. Ali embaixo. Alcance do ataque boa. Perdão. Tá vendo? Groselhei. Mas resolvi. Ok. Na última fileira lá, onde tem o... Ion Cannon. Tem lá. Tipo direcional, alcance, custo de energia. O alcance da ult dele é de 20. Isso daí é maximizado na primeira, tá? Você volta aqui, custo de energia, recarga, 80, beleza ali e tal. Você faz o seu bagulho, dano no centro, pá. Você faz as contas, tudo depois. Aqui você vai ter tudo do seu boneco, de todos os bonecos. Se você entrar aqui e ficar fazendo o caderninho de matemática, você vai saber qual herói dá mais dano com cada build, em cada momento e em cada coisa, tá? Sempre vai saber. Demorou? Ah lá. Alcance do ataque. 1 mais 0.5. Você vai lá. Oh, perdão. Volta aqui, você maximiza ela. Olha lá, aumentou, mano. Mudou automaticamente. 1.5 mais 0.5 lá. Aí você aumentou. Ataque bônus, 2. Mano, o boneco já tinha 5.4. Agora ele tá com 7.4, mano. 7.4. Se ele for bater na coitadinha da Gwen no late game, meu amigo, o que vai acontecer com aquele boneco? A puta nem gruda nele. Ainda mais porque ele tem o Jump Jets aqui. Você chega lá. Você dá lá a Gwen. Você tá batendo na Gwen. Pá, pá, pá. Bater na Gwen. Aí você pula. Aí demorou. Aí você vai caetando a Gwen. Você dá 2 ataques básicos nela. Pá, pá, pá. Mano, cauterou a Gwen. Entendeu? Entendeu? Entendeu como é que funciona o bagulho? Aqui, o ataque básico dele tá muito maior. Tá ligado? Tá muito maior do que estava antes. Eu não tenho como voltar de nível no jogo, né? Mas eu vou mostrar pra vocês onde é que fica o ataque básico dessa criatura com a ultimate dele maximizada. Olha lá. O cara... Olha onde ele consegue acertar o último minion, mano. Fora que ele tem esse ataque em área aí, velho. Tipo, ele tá na beirada do círculo. Ele quase consegue acertar aqui, tá ligado? Olha lá. Vamos esperar a outra wave chegar, mano. Olha lá. Mano, o cara tá acertando o último minion, tá ligado, velho? Tá acertando o último minion. E ele tá aqui, cara. É muito seguro, tá ligado? É muito seguro. Pra isso, obviamente, estamos no late game, né? O late game, com ele level 12, já não tá mais na lane phasing. A lane phasing, o que que é a lane phasing? É quando vocês dois estão os dois lanes, um aqui e o outro aqui, se pokeando lá e um dos dois tentando derrubar a primeira torre. Depois que derrubou a primeira torre, basicamente a lane phasing acaba. Que é mais ou menos lá pelo mínimo 6, 7, antes de você... 7 ou 8, no caso. Antes de você fazer a gold miner, que estaria aqui. Já que no modo prático ela não está. Demorou? Vimos aí duas coisas. Como que você vê o alcance do herói? E como que você vê heróis que mudam o alcance de acordo com as maximizações das suas habilidades, né, mano? E a habilidade A dele também muda de alcance, se não me engano. Agora eu teria que ler aqui. Ela tá com alcance 8, né? Que é o alcance maravilhindo ali. Então não mudou. Eu não dei overdrive nela também. Eu não sei se no overdrive ela muda alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Aqui você consegue ver quase tudo, mas é melhor ir lá pra... É melhor ir lá pra entrada. O Baron também, ele muda as características dele de acordo com o poder de arma ou de acordo com o poder de cristal. Tem algumas porcentagens de arma que ele vai mudar o alcance da habilidade A e outras que ele vai mudar outras coisas agora. Eu não vou falar de heróis especificamente. Você tem que ler cada herói ali pra você saber o que cada um faz e o que cada um é melhor com WP ou CP, tá? Não vou... Puta, mano. Eu não vou conseguir responder vocês agora. Esse chat tá bugado, então eu não tinha nenhuma mensagem vindo pra mim. Agora eu tenho várias. Então se você entrar lá no Baron, por exemplo... Eu vou colocar de A a Z pra eu achar onde ele tá aqui, rápido. Ó lá. É... Overdrive no máximo. O Baron ignora os efeitos negativos. Quanto mais longe tiver seu destino pra lá... É... Baron acumula energia. Entretanto, a espera é reduzida com o poder de arma e cristal a ter um máximo de 200. Tá? Isso aqui foi alterado, tá? Porque antigamente ele tinha... A B maximizava com arma e a A com cristal. Era algo assim. É... O alcance dessa habilidade aumenta com o poder de cristal com limite de 11 metros. Mano, então ele com a habilidade cristal... Isso aqui que era de 8, como vocês podem ver... Do máximo 8, ela vai pra... Vai pra 200. Né, mano? Tipo, 200 não, perdão. Vai pra 11. Ou seja, você fica com um range muito longe, cara. Você fica pokeando todos os heróis. Você nem precisa entrar na TF. É só você ficar acertando a habilidade A. Volto o ser. É só você ficar acertando a habilidade A lá que você vai matar todo mundo. Ó, o retardo e amplificado ainda mais com o poder de arma até o limite de 65% com 200 poder de arma. Então, isso aqui são as alterações que fazem o boneco com arma ou com CP. Então, vamos lá mudar agora um pouco para alguns bonecos tipo Black Feather. O Black Feather, como todo mundo sabe, ele é um herói corpo a corpo. Um duelista corpo a corpo. Que ele vai bater com o alcance... Cadê? Vamos ver o alcance do Black Feather. 1.8. Ou seja, ele basicamente tem que tá grudado no pé da jabiraca do cara. Vamos mudar para a Catherine aqui para você ver. O alcance da Catherine é menor ainda. É de 1.5, tá? Então, para você ver. Os heróis corpo a corpo, eles têm um alcance muito pequeno. Já o Batista é 2.8. Mas, mano, 2.8 não é nada perto de 5.6 que vira o... O Baron, não é mesmo? E o Black Feather, ele tem algumas habilidades dele. Por exemplo, a habilidade B. Que aumenta o alcance dela de acordo com o Overdrive. Então, se você der o Overdrive na habilidade B dele... Obviamente, você sempre vai dar o Overdrive na habilidade B dele. Ela vai ficar com o alcance, que é de 7 para 9. Isso daí faz com que ele fique muito forte no level 8, que é o Power Spike do boneco. Então, quando você pega o BF no Power Spike dele... Que é um Power Spike muito específico. Que é quando ele tem um alcance... Que ele começa a ser maior do que o dos outros heróis... Por um curto período de tempo, é onde você tem que aproveitar o Power Spike do boneco. Então, se você pega o Black Feather, level 8. E a Celeste tá num outro time. E ela tá level 6. Porque o Black Feather tava na Jungle. E ela tava na Lane. Vamos fazer essa comparação, tá? E o Jungle sempre pega level mais rápido do que o Laner. Quase sempre. E isso falando 3x3, tá? Então, eu tô falando 5x5. Embora no 5x5 não vai mudar tanto. Algumas coisas que a gente vai falar. Vai funcionar as comparações. Porém, eu não posso dizer que o Jungle vai pegar level mais rápido. Porque eu não sei como que é a Jungle do 5x5. E nem que serão 3 lanes. Então, cada lane vai ter a sua velocidade diferente. Beleza. Falando disso. Chegou lá o Black Feather, level 8. A Celeste, level 6. A Celeste vai ter um alcance muito menor do que o Black Feather. Então, ele tem que conseguir ganhar dela. Enquanto ela não chega no nível 8 dela. Onde ela estará no Power Spike dela. Então, o Black Feather tem um Power Spike muito específico. Que vai chegar lá no level 8. Então, no level 8, ele vai ter que tirar vantagens de algum outro herói. Porque se ele não tirar vantagens, ele vai começar a cair no game. Por que ele vai cair? Porque ele vai ficando fraquinho? Não, ele não vai ficando fraquinho. Os outros heróis vão se igualando a ele. Então, se você não tira vantagem quando você está mais forte do que o adversário. O adversário vai começar a ficar tão forte quanto você. E aí, se ele já estava lidando bem com você mais forte do que ele. O que vai acontecer? Quando ele tiver igual, de igual para igual. Ele vai ganhar de você, certo? Então, o Black Feather tem que ter um Power Spike. Tem que aproveitar muito bem o Power Spike. Se você não maximizar a habilidade B dele no level 8 dele. Você vai tomar na Jabiraka. Vamos sair da prática. Porque vai perder o ponto ali. E vamos entrar. Outro herói muito interessante para se falar de alcance. É a nossa querida Celestinha. Que eu ia clicar nela naquela hora e mudei. Bônus heróico dela aqui. Os danos dela são em CP. E eu vou falar um pouco desse dano dela em CP. Porque algumas pessoas me perguntam por que não fazer um alternating na Celeste. Sendo que ela dá dano de ataque básico baseado em cristal. E algumas alterações que fizeram em alguns itens. Pode ser até viável de se imaginar o alternating nela. Mas ela sendo um boneco de poke. De poke de magia, de habilidade. Ela não vai trocar dano. Ela não vai ficar trocando ataque básico com ninguém. Embora ela tenha ataques básicos fortes. Ela vai ter habilidades muito mais fortes. Então vale muito mais a pena você atacar nas habilidades. Do que você ficar batendo nos ataques básicos. Obviamente que se você estiver no meio de uma TF. E você conseguir bater em alguém. Você vai bater em alguém. Mas só que olha o alcance dela. É 5. Perta da Gwen. Que é 5.4. Ela vai tomar dano da Gwen. Se ela estiver trocando no ataque básico. E por exemplo. O Baron ia conseguir bater mais fácil ainda. Porque o Baron ainda vai ficar mais longe dela. Então ela tem que grudar no cara. Então ela sempre vai levar ataque básico. Se ela ficar dependendo do alcance dela. E aí o que vai acontecer com este boneco. O alcance dela é basicamente muito perto de vários heróis rangers. E eu estou falando pequeno. Porque o do .4, .6 e .0. Vamos colocar 5.0 aqui. É uma diferença muito grande no jogo. Pode parecer que não. Mas é uma diferença considerável. Então você pega a habilidade A dela aqui. Que é a Heliogenesis. Ela tem o alcance de 7. Se você maximizar. Ela fica o alcance de 9. Mano. Ela fica maior do que a habilidade A do Baron. Sendo que você não maximizou a habilidade A do Baron. Se você maximizar. O Baron fica com 11. E a Celeste fica com 9. Então o Baron. No poke. No alcance. Sendo que o Baron CP. Não vai atacar ela. Devidamente com o ataque básico. E ela também não vai atacar ele. Com o ataque básico. O Baron vai conseguir pokear a Celeste. Mais fácil. Do que a Celeste vai conseguir pokear o Baron. Por que eu falo mais fácil? Porque ela vai estar a 2 metros de distância. Dele. E ela vai ter que se aproximar muito dele. Para conseguir atacar. E essa aproximação vai ser perigosa. E o ataque dele é muito mais em área. Então tem vários pontos aí. Que fazem com que no alcance. Um herói se distoie do outro. Então o Baron CP. Talvez consiga ser um counter da Celeste. Demorou? Demorou. Deu para entender? Deu para entender. E a Celeste vai ter um power spike. Mais rápido do que o do Baron. Também. Isso daí. É uma outra contrapartida. Porque em alguns momentos do jogo. A Celeste pode acabar com o jogo mais rápido. Então por exemplo. A Celeste pegou lá o nível 8 dela. Ela vai estar com 9 de alcance. Enquanto o Baron vai estar com 8. A Celeste acabou de passar um nível. Um metro a mais do que o Baron. Por pelos 4 levels. Então o Baron voltar a ser mais forte do que ela. Ou mais forte em relação a alcances. Ele vai ter que pegar level 12. E aí cabe a Celeste. Aproveitar o power spike dela. E bater de frente com esse Baron. Para não deixar ele chegar tão rápido no level 12. Ou até. Acabar com o jogo antes do nível 12 dele. Ou então. Quando ele chegar no nível 12. Ela está com um item na frente dele. Sabe? Então o jogo funciona dessa maneira. Se os dois chegarem no nível 12. Mas ela está com um item a mais. Foda-se. Saca? Tipo. Ele pode bater nela mais vezes. Só que ela. Ele pode bater nela de mais longe. Mas ele dá uma botinha. Chegar no cara. Ela vai conseguir usar mais habilidades. Ela vai conseguir usar as skills dela. De uma forma ou de. Ali. Que vão facilitar. Com que ela. Ganhe o jogo. E do amigo Baron. Vamos sair da prática de novo. Vamos. Iniciar a prática. Mais uma vez. A Celeste também tem uma coisa muito interessante. Que é a ultimate dela. Né? O alcance dela. Até pegar em alguma coisa lá. Ela aumenta. A razão das estrelas dela. De acordo com o nível. Então no nível 3. No nível 1. Ela tem 3 estrelas. No nível 2. Ela tem 5. No nível 7. Ela tem 6. No nível 3. Ela tem 7. Isso daí não aumenta. O. O dano das estrelas. Quanto mais estrelas. Ela tem. Mais ela vai pegar. Então se você. Cheio com 7 estrelas. Você vai dar muito dano nele. Você vai apertar ele. Com a beiradinha de uma estrela. Só. Na. Na sétima. Ali. Você acertou o cara. Porque você tem mais estrelas. Mais fácil de você acertar. Mais. Então. Eu ia falar. De algum outro herói. Agora. Eu não me recordo. A Varia. Vamos lá. Para falar. Desta demônia. Que apareceu aí. E tá fudendo com todo mundo. Né mano. Porque o boneco. É um absurdo. De forte. É um absurdo de forte. Ele tem uma velocidade de ataque. Muito escrota. Eu já falei. Como que aumenta. A velocidade de ataque dele. No meu último vídeo. Dela. WP. Então. Se você não assistiu. Volta lá. Assiste. Depois vem pra cá. E ouve de novo aqui. Ela dá uma velocidade de ataque. De bônus. De 40%. Com a ultimate maximizada. Então. No. No level. 12 dela. Ela tá com muita velocidade de ataque. Então. Ela vai vir pra cima de você. Igual uma pamonha assada. Louca. E vai te dar. Mano. Uma velocidade de ataque. Muito absurda. É muito. Muita velocidade de ataque. E ela ainda tem uma passiva. Que vai te acertar. Lá no. No cu do Judas. Mano. A passiva. Dessa A dela. Mano. É muito longe. O alcance dessa merda. É 16. Sabe o que é 16. Velho. Sabe o que é isso. No 5x5. Vai ter uma fileira. De 35 heróis. Ela vai acertar o primeiro. Ela vai acertar o último. Que vai tá. Lá na base. É sério. É sério. Se ela tiver no top. No mid. Vamos dizer no mid. Ela vai destruir o Vayne. Mano. Porque. Se os caras fizeram uma fileira. Ela vai destruir. Todas as torres. O Vayne. Mano. É 16 de alcance. Dessa filha de uma puta. Nossa. Mas você disse. Que. Tinha que ter um herói. Que desce uma janela. É isso daí. É um out range. Mas. Se você tiver na lane ali. É só você ficar longe dos minions. Porque se você ficar perto dos minions. Ela vai te pokear. Com um ataque. É um absurdo. Pensar. Num herói. Básico né. Mas é box. A ressonância do box na lane. Você não vai ser atingido por ela. Então você tem que se posicionar. Muito bem. Contra. Véria. Isso aí vai ser. Nas próximas atualizações. Ela vai ter um alcance de. Bem menos do que isso. Eles vão diminuir. Ou o alcance. Ou o dano dela. Alguma coisa. Vai ser diminuída. Nesse boneco. Porém. Ela. Tem um alcance ali. Olha o alcance. Ainda do ataque básico dela. É de 6.1. Né mano. É de 6.1. Porém. Lembrar. A B. Ou da Celeste CP. Mesmo nos níveis iniciais. Já são maiores. Do que esse alcance. Então. Tá muito mal. Contra heróis de. Pouque. É. Meus amigos. Olha. Ela se dá. Muitos heróis de. Porque eles. Conseguem. Maior. Do que. É. Uma. Uma. Segura. Para não cair. Nesse alcance. De 13. Dela. Né. Porque. No nível. É. Isso aqui é habilidade A. Meus amigos. Eu tô falando. Eu tô falando. Groselha. Falei. Groselha. Tá. Falei groselha. Isso aqui é habilidade A dela. Que tem 16. Ela não vai ficar. Pouqueando a habilidade A. Então. É de. Bossa. Falei. Falei bosta. Falei merda. Eu achei que eu tava lendo. Bônus herói. Que eu tava lendo. A habilidade A. Se você maximizar. A A dela. Ela vai te atacar. Um range de 16. Mas um range de 13. Já tá ótimo. Você nem precisa maximizar. A A dela. Porque você não vai ficar. De pouque. O alcance do ataque básico dela. É de 6.1. Exagerei. Né. Tava imaginando. Que o ataque básico dela. Era de 16. Não pode ser. O alcance do ataque básico dela. É de 6.1. E ela tem uma velocidade de movimento. De 3.1. Esse bicho é muito rápido. Né mano. Esse bicho é muito rápido. Se vai permanecer no lugar. Depois de atacar. Ela irá atingir o alvo. Mais 3 inimigos. Com uma descarga elétrica. De chain lane. Tá. Beleza. Ela vai atingir até. Mais 3. Até mais 3 inimigos. Ou seja. Se tiver lá no 5x5. E você bater no primeiro. E ela ficar barada. Ela vai atingir os outros 3 próximos. Ou então. Ela vai atingir minion. Ou torre. Porque os inimigos aí. Né. Podem ser minions. Ou torres. Ou alguma coisa da jungle. Falei groséria. Esquece o que eu falei. Daqueles 16. E foca nisso. Então o alcance dela. É de 6.1. Ó. Tá. Tem que sair daqui. Beleza. O alcance da Varya. É de 6.1. Sabemos que a Celeste. É. O. Sabemos que o Baron. CP. Na habilidade A dele. Vai ter um alcance de 8. Ou seja. Ele consegue se manter. Longe dela. E poqueá-la. A Celeste. Na. Na habilidade A. Antes do nível 9. Também. Antes do nível 8. Perdão. Também consegue. Atingi-la. Sem que a Varya. Ataque ela. Temos outro. Herói. Muito foda. Que é aí também. Nosso querido. Amiguinho. Scarf. Né. O Scarf. Tem 5.5. De alcance. Porém. A habilidade A dele aqui. Ela vai chegar lá. A velocidade da Fireball. Ainda aumenta. Quando você maximiza ela. Ó. Que maravilha. Eu não sei. Qual que é o alcance. Dessa groselha. Aqui. Né mano. Mas. Se você ficar. Poqueando. A Varya. E você for muito bom. Em Pokes. Você vai conseguir. Vai conseguir. Lidar muito bem com ela. E outro herói. Maravilhoso. Que eu tenho utilizado. Sempre. Quase. A maioria das vezes. Contra as Varya's da vida aí. Principalmente. Contra esses caras novatos. Que acham que o herói. É só dar dois cliques. E mata. É esse meu querido amigo. Samuel. Olha o alcance. Magnífico. Dessa habilidade A. Desse boneco. Chamada. Melisie and Verdict. Rapaz. Isso aqui. Quando eu. Quando eu leio isso. Eu chego até a ter um. Um prazer momentâneo. É de 10. Né. Então. Você vai estar lá. A 10 metros de distância. Da filha da puta. Farmando safezão. De boa. Suave light. Você vai estar. A 4 metros de distância. Do ataque básico dela. Você vai dar uma habilidade A. E vai acertar na fusta dela. Obviamente. A dela também. Vai te acertar. Porque ela tem 13. Né. Mas é mais. Você desviar. Da habilidade A. Do Samuel. Do que da habilidade A. Da Varya. Porque a Varya. Tem aquela animação. Ela pega o bagulho. Lá. Parece que ela tá fazendo. Errar. Né. Com aquela coisa lá. Mesmo ela tendo. Um alcance muito maior. A. A recarga dela. É uma habilidade A. Então. Ela não vai poder jogar. Polk contra Polk. Né. Porque o dela. Ela é baseada em ataque básico. E não em Polk. E o Samuel. Celeste e Scarf. São baseados em Polk. E não. Então. O. O alcance. O alcance dele. O dela. Então. É um bônus heróico. Né. O bônus heróico dele. É. A cada 100 segundos. O próximo ataque básico. O Samuel dispara um raio de energia. Obscura. Que provoca dano de cristal bônus. E absorve. E energia para o Samuel. Ele precisa andar um pouquinho. Assim. Ele consegue acertar. O ataque básico na Varya. E ele consegue farmar de muito longe. A ponto dele ficar longe. Dos ataques básicos dela. Dos minions. Ali que ficam pegando nele. Então. O melhor herói. Para você calterar uma Varya na lane. É o Samuel. O Samuel vai ser o deus lane. Do joguinho. No 5x5. Isso aí é predict. Tá. Tô falando. Mas. Eu não sei se. Eu tô falando. Mas pode ser que não seja. Tá ligado. Eu tô falando. Porque eu gosto muito do boneco. Eu tô jogando com ele. Só. Exclusivamente. Pensando. Mid laner. No 5x5. Obviamente que eu vou morrer pra caralho. Porque se eu. Na. Se na lane. Que só tem um gank. Eu já morro. Imagina. Vendo dois caras de dois lados ali. Eu vou tomar no meu cu. Mas beleza. O Samuel vai ser muito. Forte. Contra a Varya. No. No 5x5. Mano. Isso aqui. O Samuel vai ser. Pick ou ban. No 5x5. Porque ele é muito forte. Ele dá. Dano em área. Mano. Ele escala dano muito rápido. Ele tem uma velocidade de ataque. Muito boa. Pra um mago. E ele tem um. Um bônus heróico de 6 segundos. Que ataca básico. Baseado em CP. Né. Porque tem vários heróis. Que tem ataques. CPs. Que não funcionam. Nos ataques básicos deles. Tipo. A maioria. E. Mano. Ele vai ficar muito OP. E vai ser um bom. Uma boa resposta. Contra a Varya. Então. Neste vídeo. Você aprendeu. Como ver o alcance. Dos seus heróis. Como ver o alcance. Das habilidades. Dos seus heróis. Como você ver. Qual herói. Pode ser melhor. Do que o outro. Na lane phase. Numa troca. Numa. 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 Numa treta. Que você for ter ali. Se você for bater de frente. Um X1 ali. Caetando. Algum herói. Vai ter vontade do outro. Porque. Um herói. Não vai conseguir. Caetar o outro. Dois heróis. WPs. Dois heróis. Carries. Não vão conseguir. Se caetar. Sendo que. Um. Tem. De frente do outro. Por exemplo. O Ringo. Vamos ver o alcance. Do Ringo. Para amanhã. O Ringo. Alcance de 6.2. Ó. Então. Aumentou o alcance dele. Inclusive. Eu acho. Se não me engano. Nas últimas atualizações. Olha só. Ele consegue. Bater na Varya. Longe. Dele. Porém. A Varya. Aquela ressonancezinha. Lá. Que. Vai bater. Mais um Ringo. Para um. Para um. Para um. Herói. De. De. Ele. Ele. É. Realmente. Um. João Gokan. Então. Se. Se. Você pega uma Gwen. Contra. O que. É. Da. Da. Dela. Que vai dar um poke. Vai tirar. Da vida do Ringo. Então. Gwen. WP. Contra um. Ringo. Qual que é. A bosta. Que acontece. Aí. Quando. Ringo. Né mano. Caso. Também. Quem mais. O. A taxa de cristal dele. Os ataques básicos. A 3 metros de distância. Com 100%. De. Apenas. 50% de taxa de arma. Ele. Ele. Muda. O. O alcance dele. De acordo. Com. Com. Com cristal. Ele pode alcançar ataques básicos. A 3.6 metros de distância. Com 100 de cristal. Mais apenas. 50% de taxa de arma. Corpo a corpo. Ele. Muda. A. A. A forma que ele dá os pulinhos. Lá. Na. Na habilidade A. Que é o. Shootstep. Então. Ele também tem um ataque. Ele. Ele é muito. Ele. Ataque de muito perto. Né. Mesmo ele sendo um herói a distância. Ele ataca muito perto. Mesmo o CP dele. Sendo a distância. Ele ataca de muito perto. Então. Se você pega um. Aydris CP na lane. Contra uma Varya. A Varya. Mano. Destrói o boneco. Tipo. O. Aydris nem clica. Apesar de também. Tipo. Vários bonecos corpo a corpo. Nem clicarem contra a Varya. Na lane. Então. Nunca é bom você pegar. Tipo. Um Blackfeather. Para a lane. De primeiro pick. Com uma Varya open. Ou então. Se o cara picou Varya. Você não pega um BF na lane. Embora o BF. No late game. Vai conseguir lidar muito bem com ela. Ele vai ser um assassino. Que vai para cima dela. Como assassinos são bons contra magos. Assassinos. Duelistas. Guerreiros. E tal. Eles podem ser bons contra magos. Mas. Talvez você nem chegue no late game. Para contar a história. Então. É melhor você não pegar. Vamos ver o. Nosso querido amigo Vox. O último bonequinho. Que eu vou falar dele aqui. O alcance dele é 5. Então. Por que um Ringo. Consegue botar uma pressão. Escrota no Vox. Porque o Ringo. Consegue dar muito mais dano. No Vox. Antes do Vox. Bater nele de volta. Porém. O Vox. Tem a ressonância. Que consegue lidar. Muito bem. Contra o avanço. De alguns heróis. Então. Se o Vox. Conseguir lidar. Muito bem. Com as ressonâncias. Obviamente. Os Ringos. Vão ter um pouco de dificuldade. De chegar perto. Sem levar dano. Mas um bom Ringo. Vai se esconder ali. Vai dar. Um tiro no pé do cara. Vai dar. Um dois tiros. Na habilidade B dele. Lá. Pá. Matou o Vox. Então por isso que o Vox. É entre aspas. Calterado pelo Ringo. Isso daí. No early game. No late game. O Vox vira um monstro. Isso daí. Em todas as atualizações. Que aconteceram. O Vox no leite monstro. O Vox pro master. Aí fudeu. Aí fudeu. Aí você pode pegar qualquer coisa lá. Que fudeu. O melhor Vox do mundo. Né meu amigo. E é isso aí galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Lembrando que não é só de alcance. E ataque básico. Que vive cada herói na lane. Né meus amigos. Isso tem aqui. A habilidade A dele também. Olha lá. Que tem tal, tal e tal coisa. Tem a ressonância. Tem a ultimate. Tem slow. Tem suporte. Tem mil e mil e mil a coisas. Não é porque você vai pegar a porra do Baron. E uma Celeste. Que o Baron CP contra a Celeste. E vai falar. Agora eu vou ficar pokeando ela lá. E tá de boa. Não. Porque mano. Ela vai ter o stun dela. Ela vai ter um suporte dela. Ela vai ter várias e várias coisas. Que vão mudar isso. Isso aqui são poucas. São coisinhas. As que vocês tem que entender e aprender. Pra saber. Quando que você vai fazer um bom draft. É. Porque. Você vai fazer um bom draft. É. Isso daí. É tipo. Vocês querem aula de draft. Mas vocês querem que eu fale. Ah. Pega Gwen contra a Ringo. Aí na próxima atualização. Os caras colocam lá. A Gwen com nove de alcance do ataque básico. E aí você chega lá e fala assim. Nossa. Eu peguei a Gwen contra o Ringo lá. E morri. Tá ligado. Blé blé blé. O MP3 player falou que o boneco era bom. Porque o cara. O cara é mó ruim. O cara não sabe de nada do jogo. Não é que eu não sei de nada do jogo mano. Tô te explicando. O que que é uma atualização. Pra conseguir. Utilizar. Melhor os bonecos. Né meus amigos. Não é à toa. Que eu sou um dos melhores jogadores de vingolores do planeta. Não é mentira. Não sou. Mas. Vocês tem que saber. Analisar. Cada coisinha. Então por exemplo. Na próxima atualização. O Ringo. Mudou a velocidade de ataque. Mudou o alcance dele. Mudou o tanto de mana. Que ele utiliza em cada herói. E agora. Eles mudaram o Spell Sword. Agora. Se você faz o Spell Sword no Ringo. Vai vir lá um Pina. Que pegou Pina ontem. E ele vai te recomendar a mãozinha. Por que que ele te recomenda a mãozinha? Porque o cara. Faz um mês que não leu. Atualização. É o cara que tá banindo o Petal. E a Petal tava forte em agosto. Tá ligado? É. É tipo. O cara que não lê a atualização. O Spell Sword foi bufada. Pra vários bonecos. Eu entrei ontem lá no VG Pro. Quem tá fazendo o Spell Sword. É o Genizio. Sabe quem que é o Genizio? O Genizio é tipo. O cara que foi campeão mundial. Há um mês atrás. Então. Tipo. O cara que tá fazendo o Spell Sword. E dois Monocles. Sabe quem que tava fazendo o Spell Sword. E dois Monocles. Quando o Genizio estava lá no mundial? Eu. E ele tava no mundial. E tava jogando no patch passado. Eu tava jogando nesse patch atual. Eu cheguei lá. Li as atualizações. Mano. Vai funcionar. O Spell Sword com dois críticos. E funciona. Saca? Não pra todos os jogos. Mas funciona. Então se você parar e ler as atualizações. Você vai ver que o Ringo virou um kite absurdo. Com o Spell Sword. E a mana. O Bicho bate de longe. Tem uma velocidade de ataque absurda. Tem um dano explosivo enorme. Tem aquela passiva dele que explode. É. A todo mundo. Tem habilidade A que dá lentidão. E a ultimate dele que é uma bosta. Mas. Se ele tivesse uma ultimate OP. O boneco seria o deus da lane. Né mano. Mas não é. O Ringo ficou excluído dos meta e tal. Ele passado era rei. Porque só tinha aí. Depois veio o Vox. E aí o Ringo virou top 2. Porque só tinha uns dois. E aí entrou vários outros bonecos assim. O Ringo ficou meio esquecido. O Ringo foi inserido novamente aí. Com opção. Né. Ele é bom. Tá funcionando muito bem. E eu gosto de jogar com boneco. Tô me divertindo pra caralho. Tem até vídeos meus de Ringo aí. Tem eu jogando de Ringo nas lives aí mano. Tem vídeo meu com o canal lá. Fazendo triple kill de Ringo CP. Jogando com boneco direto. Adoro a tier 3 dele mano. Ringo voltou e voltou com tudo. Tá ligado. E isso daí é o que acontece. Cada vez os heróis vão se balanceando mais. E podendo jogar um contra o outro de forma mais fácil. Porém. Cada um tem uma dificuldade contra outro tipo. É igual no Dota. O Dota tem vários heróis lá. E todos são fortes. Você não pode falar. Não dá pra jogar de Ringo. Não é um Ringo. Tem alguns bonecos que estão. Tal. E o Goury forte agora não tá. Mas com a vinda. Com 50 mil estratégias novas. As coisas vão mudar. Né. Então. Cada boneco vai ficar mais forte. Cada boneco vai ficar. Mais forte contra tal herói. Contra tal composição. E. Sendo utilizado de tal formas. E eu. Estou ajudando vocês. A decifrar cada coisinha. Disso. Pra que vocês saibam. Como reagir melhor. Dentro de cada partida. E contra cada herói. Contra cada boneco. Contra cada composição. Contra cada tipo de jogador. Contra cada tipo de jogada. Demora que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês clicaram no sininho. Mano. Eu falo isso. 35 minutos de vídeo depois. Ninguém assiste até aqui. Né mano. Então se você assistiu até aqui. Eu vou fazer sorteio de 250 de Ice. Galera. Pra quem assistiu até aqui. Comenta lá. Hashtag. Eu assisti até aqui. E. E coloca aí. Só. O que você achou desse vídeo. Quem puder. Sininho. Pra não perder a notificação. Quem puder. Tem o link da Streamlabs. Que voltou ali. Porque eu não sei. Porque a vida da minha. Da. Da minha bio. Voltou lá. Você pode clicar nesse Streamlabs. Você pode me ajudar. A. Fazer. Doações. Pra que eu tenha mais tempo. Pra fazer. Melhores. Só que pra fazer. Vídeos melhores. Mais dedicação. Pra. Programas que eu não tenho. Edição e tal. E até um device novo. Um PC novo. Um monte de coisa. E eu não tenho dinheiro. Se você. Se vocês me ajudarem. Eu vou conseguir fazer. Essas coisas melhores. Se vocês não me ajudarem. Vocês também não vão poder reclamar. De porra nenhuma. Demorou? É muito nóis. Curte, compartilhe. Se inscreve no canal. Mostre pra todo mundo. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. E aprendido. E agora eu quero ver todo mundo. Fritando o cu dos outros. Na lane. Demorou? É nóis. Fritei cus.